dia 14 do 2 bom dia bom dia porque agora são 7 horas da manhã 7 e 3 sol tá querendo das caras tá lá de boa e nós estamos como? de volta ao trecho hoje o vídeo vai ser intercalado mostrar a rotina da trânsito não tão pesado mais ou menos aí uns 800 a 1000 quilos sentido litoral bora descer a serra então peguei o carro ontem montou lá a peça nova sensor como o rei que vem junto com a flauta então já colocou a flauta nova tudo certinho não precisa trocar apenas o sensor como a peça original não há necessidade de trocar apenas o sensor trocar logo tudo fica se matando estamos aí o motor está normal o barulho que estava fazendo parou porém aqui em alta eu ainda percebi um barulho que chama de castanhando isso aqui pode ser alguma irregularidade em algum bico injetor não em todos em um dos bicos injetor pode estar com alguma anomalia descalibrado mas enfim só em alta isso aqui lá perto dos 3 mil giros como eu ando aqui nessa pegada aqui a 100 por hora 2 mil giros 2.300 ele não apresenta muito esse barulho aí que é bem perceptível mas fora isso está de boa já pôs pastilha de freio nova dianteira também a traseira vou dar uma atenção ainda aqui uns 15, 20 dias estou por um par de disco novo guardado faz tempo que eu peguei na promoção o Mocota está guardado mas está lá ele também fora isso está de boa agora é voltar para o corre já descansei bem fiz uma parte que eu tinha que fazer e agora vamos trabalhar aquele saldo aí para o meninão boitova acompanha o canal aí o amigo Nene também esse Nene é uma figura nosso forte abraço Gilberto Gilberto Diesel também um abração e hoje vai ser um vídeo bem bacana que eu vou fazer várias tomadas aí do dia a dia dos lugares também e tudo mais depois eu vou juntar tudo e fazer uma coisa só valeu vamos que vamos bom 7h40 já estamos descendo aqui a seia da Anchieta pude reparar que devido as chuvas que tiveram esses dias atrás afetou um pouco parte dos morros ali deu uma desbarrancada desceu terra normal né obra da natureza e a pegadinha para descer aqui é isso mesmo embaixo da esquerda esse caminhão do montanha à direita vamos lá na quinta marcha e bora descer sentindo o batão hoje o dia a dia está meio chuvoso meio frio já bateu um sono ali atrás já deu umas piscadas aqui ruim acontece isso viu muito ruim mas nós temos que ser forte e ficar com os olhos abertos para vacilar não agora graças a Deus tudo normal marcha lenta ali normal repara no pedágio como é que ia se comportar na marcha lenta e tudo começou essa quebra que teve aí na marcha lenta marcha lenta estava super irregular o motor fazia que ia apagar que ia morrer e depois acelerava sozinha de novo está todo irregular porém agora está estável só que importa estou de quarta agora o lugar o lugar que faz tempo que eu não passo é aquela serra do mar para quem vai para Ubatuba é um lugarzinho ruim você está louco a serra muito íngreme curva fechada o carro perdendo o freio nossa senhora ruim demais buraco novo foda passei perto agora do bagulho ali enxergar tudo aqui isso aí então estamos aqui em Santos ainda 20 para as 11 da manhã já fiz três entregas e deu uma enrolada lá na primeira entrega no primeiro cliente deu uma estressada logo você nem mais fazer o que faz parte né os ossos do ofício o carzinho onde andar é esse lado de Santos buraco eu não vou pela balsa não tem um site aqui da Dersa que monitora a travessia da balsa é o dersa.sp.gov.br inclusive tem imagem de câmera lá bem legal e está com 45 minutos de espera para atravessar para Guarujá como aonde eu vou é ali região de porto ali e tal não preciso sair lá na na de Mar de Barros mesmo onde desembarca a balsa eu vou pegar aqui a Anchieta depois pego a Pônigo Domênico e já sai lá no Guarujá aí depois tem que voltar tudo de novo para ir para a Praia Grande pegar a Padre Manuel da Nobre é fogo complicado mas tem dia que é suave sabe tem dia que é tranquilão é só Santos Batão Guarujá ou então Batão Santos Praia Grande tem dia que é de boa tem dia que é cruel mas está suave não podemos reclamar estamos aqui em Santos ainda atravessar o túnel ali já sai lá no acesso para Anchieta toda vez eu olho o site da balsa para ver como é que está se estiver com 20 15 minutos vale a pena cortar aqui por dentro aqui sai lá na Avenida Afonso pena vai embora direto sai na balsa mas hoje eu não vou não hoje eu vou ficar na estrada mesmo porque perde menos tempo só isso aí A gente já tem que manter a direita Lá vem o motoqueiro, vem louco Legal, se de acesso Será que vai ter que pôr terceira? Ah, não vou enganar a terceira não Vai de quarta mesmo aí Foi embora Esse motor é foda, mano Bicho forte esse motor E eu tô pesadinho, não tô leve não Se fosse um outro utilitário aí Já tinha que pôr a terceira naquele topzinho De nada ali Aqui não, caralho Aqui é 2.4 dura torque Olha que buracão da porra Você é louco, você está largado da cidade Você é louco Deixa eu te falar E Guarujá também está na mesma pegada, viu Tem um lado bom lá e o lado ruim Deixa eu dar um stop aqui E tem polícia ali Já estamos praticamente no Guarujá Aí eu não posso mais gravar vídeo Com rádio ligado Com som ligado Que o YouTube agora está esbarrando nos direitos autorais Acredita? Brincadeira, viu Não posso gravar um videozinho com o som rolando aqui não E já esbarra lá na parada dos direitos autorais Aí Tem que entrar na despota Justificar Por que que estava usando a música Ou por que que não estava usando a música Papagaiada do caralho Caralho, vamos aqui Carreira solo mesmo Entrando para sozinha Então Às vezes um pouco de silêncio Ajuda a mente Ajuda a se refletir sobre as coisas Sobre as pessoas Sobre o que acontece Sobre o que você quer fazer Então é bacana ter um momento assim De tipo Ficar sozinho Sozinho não, né Não está com Deus também Ele vai tocando Esse trecho aqui, galera De Santos para Guarujá Não tem pedágio Agora De Guarujá para Santos Ou Guarujá para São Paulo Já tem um pedágio De 12 reais Entendeu? Vou trazer essa praça aqui É a praça Guarujá Essa porquinha é 80 Estão ganhando a 110 Ali na frente Tem um radarzinho Isso mesmo Chegando aqui no cliente Não vou estender muito os vídeos não Porque ela vai ficar muito comprida Mas daqui a pouco Tem novidades Galera 11h45 Saindo aqui do cliente Do Guarujá Só contando aqui Bem logo Quero mostrar daqui fora A situação Da rua Que as carretas Tem que passar Desliga ali A máquina Tentando dar uma arrumada A lamaceira Que tal O bagulho Que eu terminar o portuário Só a companhia E tal E o medo de atolar nessa porra É a moralzinha Que passa Situação que os caras Tem que conviver Não tem asfalto Não tem calçamento Não tem nada E tem uma outra rua Ali Que dá acesso A Santos Brasil Também ali Da área portuária Onde a armazena Montaner E tal Um monte de coisa Mano Aqui não é buraco É vulcão Na moral E pelo que eu tô vendo aqui Eu vou ter que sair dela É Mas eu não vou não Nem fudendo Deixa eu ver Minambuco Periquê É Mais pra frente O acesso Dessa rua Passando O Brasil Putz Mó de droga Mano Coitado Os amortecedores Putz Tem que sair lá Do outro lado Lá embaixo Faz o vento Passar onde Isso aqui é um buraco Tá Um buraco cheio de água Olha Eita Cara Ó Onde Tá feito gatinho Tem que sair Sai pra lá Nossa senhora Complicado Complicado Foi foda achar aqui também O cliente Se eu não ligo pra ele Pra trocar ideia Pra ele explicar Onde que é Não ia achar nunca Tá bom O pior já passou Fazer um retorninho ali Já era Tá Então já fiz o retorno ali Agora eu tô voltando Pra rodovia de novo Que aqui no sentido São Paulo Mas lá na frente Tem um acesso Pra onde eu vou Que é Vai O Paikara Alguns falam Paikara Outros falam Paikara E assim vai E a rua Quero mostrar Que é toda Fodida Essa marginalzinha Aqui do lado Aqui Bem aqui do lado O acesso Pra ela é aqui Nessa placa Tá de 40 aqui Mano O bagulho tá alagado O correto tem aqui Imagina É buraco Em cima de buraco As carretas Tem que passar Desviando Eu passei aqui Uma vez só Bem devagar Bem devagar Pra não Lascar a suspensão Do carro Esse aqui é Horrível Terrível Aqui tá molhado Lá o chão Tá com As poças d'água Tudo cheio de água Mas É uns buracão nervoso Que tem Seve o pessoal Que faz entrega Na Baixada Passa E aqui é Santos Brasil Quando eu não quero Passar ali Esse lado Tá melhorzinho Já Porque aqui Passar Tá mais Leve Vazia Praticamente Pode ver Dá pra ver Nada Mas tem um acesso Aqui Pra quem Sai Aqui é a saída Aí eu meto O louco De ré Aqui Meto A ré Ali Vou ali Manobro E vou Pra lá Na contramão Tá ali Passar em buraco Nada É louco Vicente de Carvalho Que é onde Eu vou E lá Olha Vicente de Carvalho Então Radarizão De 40 Aqui Ser obrigado A reduzir E vai Aqui 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 é o Guarujá Rapaziada Periferia do Guarujá Só periferia Aqui é região de Porto Então Mas Pessoas humildes Que moram aqui Vicente de Carvalho Partiu Próxima entrega Aqui É isso aí Voltamos Com a continuação Do nosso dia de hoje Agora é uma hora da tarde Guarujá Ficou pra trás Todo atendido Agora estamos na Rodovia Padre Manuel Da Nóbrega Essa pista Aqui é a Imigrantes Quem desce a serra Chega por ela Tá Acho bem Bem achata Aqui Já estamos Mais leve Um pouco Tranquilão Agora vamos Passar ali Na Praia Grande Fazer duas entregas Depois duas Em Tainhaen Já era Correu A previsão Aqui De Doze e meia Três horas Já tá Subindo a serra Pra casa Tá bem tranquilo Bem de boa A dovia calma Tranquilo Aí Pode ver Dá-lhe chuva Fogo Viu Acho que é só uma nuvem Que tá aqui em cima Aqui Lá pra frente Deve estar Sem chover É suave Vamos que vamos É isso aí Dona Praia Grande Bem-vindo a Kennedy Valeu Principal aqui Da Praia Grande Acabamos de sair De um cliente Agora eu vou encostar Em outra Olha lá Trânsito Escolar Amarela e preta Bonita E agora é Uma e quarenta e sete Da tarde Fazer essa entreguinha Aqui Pegar o rango Que tá ali No No motor É É um compartimento Ali que cabe Certinho O bandeco Certinho E certinho Esquenta Viu Com a agulha Esquenta A comida Fica quentinha Burger King Burger King É de fim de semana Na semana Nós comemos comida boa Comida de casa Depois eu vou mostrar lá Onde fica o rango Isso que é Esquenta mesmo Não fica fria A comida não Dá pra se alimentar Chegando aqui No cliente Então Outro Aqui só para a direita mais uma para a direita e chegamos fui então tudo certinho a flautinha nova aqui de boa, sem vazamento, sem nada chicote também original tá tudo certo ó o bandeco eu deixei assim para facilitar ó a cabe certinha aqui tá quente o bagulho tá quente deixa eu guardar aqui daqui a pouco não vai comer então estamos aqui já no jardim casqueiro o batão está descendo a serra de boa o cliente está ali do lado direito o batão é regado de de empresa né meu muita empresa aqui muita transportadora carreta de contânio para cima e para baixo nós entra aqui a direita preferencial é nosso de novo a direita para descarregar ainda tem que fazer Santos Guarujá praia grande Itanhaém hoje o dia vai ser longo chegando aqui no cliente já vamos que vamos Tchau